... que as condições para as combinações só acontecem nas partidas do mestre. Isso é uma coisa interessante, é uma preocupação que é comum a muitos jogadores. Às vezes nós temos a impressão de que a força do mestre que radia para as peças e elas começam a fazer coisas espetaculares na mão do mestre, que não falam de um jogador comum. E isso não é verdade. Mesmo nas partidas mais simples, muitas vezes acontecem temas táticos complexos e as partidas, muito embora com várias impressões, com problemas, com dificuldades na condução, elas podem encerrar uma ideia brilhante. Uma ideia que...